Dia 21 de agosto, às 22h de Brasília, começa o evento, a sexta Afterglow. Esse evento será no formato de Challenge Live, com foco na Afterglow e tipo Power. Pra quem perdeu outro vídeo e evento, e não sabe como é esse formato, basicamente você joga os concertos normalmente e ganha uma quantidade reduzida de pontos de evento. Mas ganha pontos de desafio junto, os quais devem ser usados depois para jogar uma das músicas do Afterglow, através do menu de Challenge Live, onde você jogará em modo solo para ganhar pontos de evento extra. O gacha é chamado de Escola Mal-Assombrada, trazendo Himari 4 estrelas, Mocha 3 estrelas e Tomoe 2 estrelas, todas tipo Power. Nas recompensas de evento temos Ran 3 estrelas tipo Cool e Tsugumi 2 estrelas tipo Happy, e um adesivo da Mocha. A música é a Hey Day Capricho, da Afterglow, com dificuldade 28, 878 notas no Expert e ganha de presente, dando um certo trabalho para quem pretende fechar combo completo. Fiquem com ela e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON